Primeiro round, DJ quando você quiser, sorte em nós e mate eles, veneno e jota É assim, é assim, é assim, é assim ó Mata, 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 mata 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 Mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata, mata Freestyling 3, 2, 1 Esse mata, mata é um final de Champions Por isso que pra esse jogo me habilito Entreguei o meu melhor no treino Porque aqui eu não iria fazer isso Só que deixa eu te explicar uma fita no free Olha o passado do camisa 10 Primeira a entrar e última a sair Hoje, no camp eu não tô de pose né? Camisa 12 é o camisa 10 Circo, faço assistência nos pés Eu marco esse jogo, os decibéis Aumento, me concentro Pra te matar hoje Nós tá no centro Você não aguenta MC de momento De mim Você deve ter um tempo Aceita a hora Ver você rimar Só que o freestyle ele não tá a altura É o primeiro no campo a entrar Te mostrar aí O veneno é o gandula Mas Tá bem tranquilo Infelizmente Você vacilão Sinceramente Se isso é R.A.P. Você bateu caminhão Porque eu prospero Mas Sabe eu te amar se eu espero Sabe que eu faço R.A.P. Mas Sinceramente Veneno Hoje eu botei pra fuder Sabe por que? Infelizmente Você é fraco E você não informa Hoje eu peguei pra ferrar Apostem em mim Jota quebrou plataforma Eu sou o gandula Isso você fala Ai meu mano Sabe Entretanto Só que aqui é diferente Você foi pro banco Camisa jogando Ou o gandula É diferente Só que você é um otário Eu joguei o lance Você não fez o gol Então passa a bola Romário Eu fui picado lá no banco E você é fraco Pra mim você passou mal Fiquei no banco É dois minutos Daqui a pouco entrei Isso virou futsal Mas Mas tá tudo bem Eu posso ir Pra mim você é vacilão Se isso fosse um futebol de campo Você é ruim Igual a Leandro Damião Tudo bem Isso é futsal Só que a fita mano Eu tô pra falar Porque no futsal eu sou falcão Olho pra vocês Só vejo Falso Freestyle eu realço Meu mano é diferente Sabe que o freestyle coincide Não tô pra brincar só com seu cano Brinco de neve com esse bicho Fafá Mas tá tudo bem Você pra apanhar Eu acho que você é freguês Fafá Você não vai além É porque eu ruim E fui na RG6 A GR6 Mano Imagina seu acerto O impacto Ia ser como se fosse Na sua cara Você virou obstáculo Ia ser explosivo Se você conseguisse Fazer isso daí Só que eu falei Que você é Fafá Tipo Zé Povinho É Maria Fifi Não vira Isso aí me inferniza Você não moderniza Veneno aqui confraterniza Minha mente Ela tá mais que ativa Você fala que eu sou a Fifi Só que cê mostra que você é sequela Mora com a Domino Ui Jai de Bibi Fica observando da janela Mas tá bem tranquilo Você é fraco E agora a casa cai Esse é o veneno Zezão Sai pra rua quando vê o Semai Ai Dizem Aê tá na mão de vocês Vocês ouviram pela ordem de rima Barulho pro veneno Barulho pro Jota Com vocês 1 a 0 veneno Jota terminou Jota começa Dizem E aê Ina moral Isso é a batalha central 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 Isso é a batalha central Ina moral 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 Ina moral Isso é a batalha central Ina moral Ina moral Ina moral Ina moral Ina moral Mas sabe que eu vou pular com um obstáculo fraco E por isso não intimida Eu sou medalha ouro dominando a Olimpíada Mas tudo bem, você não é cristalheiro Foi tentar ser o primeiro, acabou em décimo primeiro Puxa o grito no terceiro, meu mano esse é o confronto É o segundo, tomou nocaute já tá tonto Ou tá com febre, não sou igual Guilherme Só que eu tô pra separar o trigo dos verme Porque você tá tentando acabar com a minha colheita Só que eu vou fazer improvisado que não é desfeita E é o mais visado, então você só ajeita Eu não busco sua aprovação porque minha cota já tá feita E acabar com a sua colheita, cê é piada Cê plantou vaca, bundagem, no final colheu amaldiçoada Sabe por quê? É fraco, eu vou te dizer Eu plantei trigo, colho e pão, mano, o jota vai entender Ah, era só dois, irmão É mais, tanto, ah, é o veneno, o azareto Vai, bode, já foi Aí, ô, tá moscando Não, o primeiro não foi, eu tava, tava O que que aconteceu? É o segundo Primeiro eu ataquei Cê tá moscando? Não, tô no ponto Você que apanhou, pelo jeito cê ficou tonto Aí, veneno, você tá à toa Aí, irmão, pelo jeito cê A marola era da boa Aí, irmão, vem ajudar o cara Ele não consegue só com o dom da palavra Cê tinha citado pro baixo, eu sou verdadeiro Aí, quer ganhar batalha, tá usando o terceiro Parceiro, cê tá moscando? Isso é improvisação Usando a palavra eu girei uma reação Cê tá entendendo? E eu sou fristareiro Essa própria reação vai me retornar em dinheiro Esse é o proceder E do meu dano a reação Por cê é doer, vai arder No fogo porque é tipo amateraço Eu amo o que eu faço e pra mim cê é um cabaço Tá vendo? Disso eu tô conciso Fazer um hip-hop e teu dom do improvício Aí, rapaziada, não passa mal Me esquece o que eu falei Tem que lembrar que isso aqui é cavidão Tá suave, mas minha estrela brilha Quem sabe que isso acontece nas melhores famílias Mas, na real, sinceridade Vamos ser verdadeiros Deu terceiro, isso é verdade, cara Eu amo o rap Eu faço o rap Eu quero ver Bota esse cara na levada do bubeco Eu amo o rap Eu faço o rap Eu quero ver Bota esse cara na levada do bubeco É central então da hora Esse aqui que é o critério Já guarda risadinha Porque eu vim pro jogo sério Aqui é diferente Meu mano, esse é o fim Esse é o free Abel e Caim Quem vai cair? Cê achou que ia me matar Cê tá mentindo O Chico pegou fogo O Joker que tá sorrindo Otário Mas sabe, cê desaba Cê quer fazer uma rima comigo Mas no final não flui igual água Cê sorri com a derrota Cê sorri com a tristeza Eu sou pé no chão Na vitória eu tenho frieza Só que é diferente O seu proceder Quando eu me engrandecer Não vai ser pra ser maior que o C É que cê não entende Eu posso até errar Eles me tiram tudo Eu sou o Jó Um dia vai voltar Vou sempre tá sorrindo Entenda essa verdade Pode passar os anos Eu acredito na qualidade Você não é Jó Porque você só prometeu Primeira ferida no pé Já reclamou pra Deus Só que eu sou diferente No freestyle ou infeliz Coleciono vitória Porque coleciono cicatriz Cala a boca Que b-hop é abrigo Que porra de ferida Na perna a pior ferida É carregar o caixão de amigo Mas tudo bem Sabe, se é um vacilão A minha ferida foi exposta Pra nação Realmente isso aí Pode crer Carreguei o SDK Agora cinto com você Mas tá diferente Esse é improvisado Cachão Eu sou quatro braços Braço pra cá Então você tem uma ferida Tá tudo bem Só que você é fraco E vai morrer aqui nessa pista O Jota virou emicida Quando eu tô rimando Bota-se seu dedo na ferida Aê, suave Ele é o emicida Mas dos MC não vai ganhar a liga Mas tá suave, mano Eu improvisei Ser emicida Eu dou bem Porque sua mente Eu já dou bem É que eu decolo Como se fosse um aniversário Acham que eu sou o Apolo Você é hilário Mas tudo bem Porque eu faço free Te ama, cê E manda em rima Eu ganhei E fui o MVP Ai, caralho Te amo Corações acalmados Vamos para a votação Tá na mão de vocês Vocês ouviram Vocês decidem Pela ordem de rima Barulho para veneno Quem pensa diferente Faça barulho para o Jota E aí, caralho Vai ter que ser na mão Porra Vai ter que ser barulho, mano Final Barulho para o veneno Barulho para o Jota Barulho para o veneno Barulho para o Jota Veneno é o campeão Faz barulho, caralho O campeão tem que ter alguma coisa útil Manda uns oito versos putz, mano Mas não é inútil Da hora Só mal pra cima Vai escutar rima Eu pude sentir adrenalina Da hora Inocente Manteve a picadilha Iniciativa Nós tá que nem locomotiva Mas nós os dois Viu ficar tranquilo e ir embora Se não vai me querer fazer um azima na hora Eu e Jota Nós entrega a vida E se deixar nós rimos As duas horas seguidas Só que eu tinha saído fora Esse cara é chato Daqui a pouco ele pega e vai embora Com as coisas Como se fosse o dono da bola Mas tá tranquilo, sabe que ali olha e desenrola Mas tá bom, as ideia vem da cachola Jogando um futebol Porque nós tá de marola Aí no copo reto eu faço flow Essa aqui foi uma bola na trave O Jota que fez real gol Mas tá bom Viu a lista? Vai, pô Finalizando aquele Mano, tudo bem O cara gosta demais Pede pra mandar mais Eu não sei se ele tá chapado Mas ninguém vai... Tem que ter... Se é ruim e passa mal É que você não entende Que você apanhou e vai pro hospital Por isso você passa mal Aí Isso aqui é um salve Pra toda a bota na central E aí, rapaziada Mês que vem nós tá de volta Eu querendo o campeão Tchau Tchau